Não vejo o Zuzman! Droga! Eles estão juntos quando a torre desabou! O melhor que podemos fazer é manter a posição! Não vamos deixar chegarem aqui! Tenho granadas extras! Se precisar! Me passa rápido! Defendam sua posição! Vamos! Eles precisam de cobertura! Fogo supressivo! Continuem! A arma ainda está atirando! Atacando o inimigo! Estão correndo nas escadas! Os Chucrudes vão tentar tomar nossa posição! Use o lança-chamas para expulsar eles! Certo! Chucrudes, à frente! Próximo da escararia! Próximo da escararia! A ponta esquerda! Você acertou! Sérgio, preciso de fogo, à direita! Na esquerda! Sim, sargento! Não, não, não! Tem que carregar! Em pantarias, sem cobertura! Soltaram a uma hora! Em pantarias, um chuteiro! Isso! Isso! Muito bem! Temos que marcar a zona-alvo pros PES 47! Daniels, coloque uma combaça vermelha lá! Nem precisa falar de novo! Oh, caipira! Eles vão bombardear nossa posição se você não marcar o alvo! Estão chegando pelo sudoeste! Quer que bombardeie a gente? Daniels! Joga a fumaça vermelha pra marcar o pádio pros PES 47! Arremessando a granada de fumaça! Segurem eles até os PES 47 chegarem aqui! Chegando, meu PES 47! Defendo sua posição! Isso! 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 Muito bem! Temos que marcar a zona... Isso! Isso! Muito bem! Temos que marcar a zona alvo pros PES 47! Daniels, coloca uma fumaça vermelha lá! Nem precisa falar de novo! Lança seu sinal de fumaça, Daniels! Jogando fumaça! Inimigo à direita! Segurem eles até os PES 47 chegarem aqui! Fumaça! Muito bem! Temos que marcar a zona alvo pros PES 47! Daniels! Coloca uma fumaça vermelha lá! Nem precisa falar de novo! Fumaça! Inimigo à direita! Segurem eles até os PES 47 chegarem aqui! Ali um dos PES 47 estão chegando! Defenda a sua posição! Através 47 tão chegando! Muitos PES 47 estão chegando! Eles estão chegando! Eles estão chegando para o PES 47! Tão chegando para o PES 47! Ele está chegando para o PES 47! Zuzman! Pode deixar. Bom trabalho, homens. Vocês deram o máximo. Pegaram os miseráveis em fuga. Foram soldados de primeira categoria. Eu diria que eles se saíram muito bem, não é, Sade? Talvez estivesse errado sobre eles. Vocês têm feito o corpo mole, rapazes. Fui muito suave com vocês. Bom, agora vamos descobrir do que vocês realmente são feitos. Se trouxéssemos a cabeça do Hitler em uma bandeja de prata, ele reclamaria do brilho. Se continuarmos lutando como fizemos hoje, a guerra vai acabar logo. É por isso que precisamos agir para valer. Certo. Estou dentro. Capturamos Marigny. Os alemães estão se retirando tão rápido quanto avançamos. Mas estamos mais encrencados com o Pearson do que nunca. Vamos precisar cumprir nosso dever e mais. Se vamos deixar a nossa marca, temos que estar prontos para qualquer coisa. Como trabalhar com as forças especiais britânicas da S.O.E. Algo grande está acontecendo. Quem que está? Avis está aqui. Recebemos informação da resistência sobre um trem alemão carregando foguetes V2 para um ataque no reabastecimento de Paris, perto de Argenton. Isso dá para a gente tempo suficiente para posicionar a nossa equipe. Ele deve ser detido. Vocês se provaram em Marigny e é por isso que terão a oportunidade e o privilégio. Obrigado, senhor, mas esse parece um trabalho para mais de um pelotão. É por isso que estou juntando vocês com a S.O.E. Parece que vocês pegaram bastante. Não se preocupe, tenente. Deixamos um pouco para você. Os agentes vivem em Prolly e lideram a operação. Eles têm trabalhado com a resistência a mesas e conhecem bem o terreno. Respondam a eles. Ficamos sabendo de Marigny. Impressionante. Não posso levar todo o crédito. Só fizemos o nosso trabalho. E foi um bom trabalho, mas eu receio que foi só um aquecimento. Olha, esse não é um trem de suprimento alemão normal. É uma fortaleza sobre trilhos. Nosso contato na resistência, Rousseau, dará suporte. Mas ataques na rede deles significa que estamos sozinhos. O destino de Paris está nas nossas mãos. Me lembra de quando descemos de paraquedas em Vercour. Emboscamos uma patrulha da Gestapo. Você é só uma romântica. Certo, lá está o alvo. E aí, tem que dar um crédito para o Chucrudes. O trem chegou na hora. É o maior trem que já vi. Brindagem pesada. É um Panzerzank. Aqueles V2 rodam até 320 quilômetros. Suficiente para chegar em Paris. Eles não podem chegar à base de lançamento. Movimentação adiante. Certo. Eu e a Viver vamos eliminá-los. Turner, esse será o seu sinal. Daniels, como você e os Zilzman, estavam tão entusiasmados em Merrigan e vão dar apoio para eles. Vamos lá. Certo, vamos lá. Fiquem abaixados. Supressores ligados. Apaga o francotirador. Usa sua faca, Daniels. Muito bem, Daniels. Agora, oficial. Quando quiser. Atira no oficial. Atire por diante. Turner, pega os soldados e contorna a casa. Daniels, fica com o Crowley. Avançam. Shhh. Cuidado. Muito bem. Vamos indo. Vamos indo. Vai sair, Bunch. O franco atirador é seu, Daniels. Fica agachado e avança devagar. Fica agachado e avança devagar. Fica agachado e avança devagar. Vamos lá. 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 Quebandsário. Dênais, onde diablos você está ? Estou indo. Aguenta aí. Puta merda Isso acabou de acontecer? Conseguimos Essa vai ficar pra história Espero que os tiles estavam com a câmera Esse Pearson Banky podia sair da nossa cola por cinco minutos Sigam-me, vou levar vocês pro seu pelotão Desculpe, quem diabos é você? Uma amiga, depressa Tem o kit de primeiros socorros Manda pra cá Pra já Infantaria sem cobertura Que bom! Ah! Get in! Come on! A gente vai me dar! Arme! Ah! 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 Fulta! A gente vai me dar! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL TACANDO FUMAÇA! TACANDO FUMAÇA! A CIDADE NO BRASIL! TACANDO FUMAÇA! TACANDO FUMAÇA! TACANDO FUMAÇA! Estão vindo pra cima! Lançando granada! Estão vindo pra cima! Estão vindo pra cima! Granada de fumaça! 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 Ah, conheceram a Rousseau! Ela tá com uma Kiss, resistência francesa! Ela matou um chucrute que atirava na gente! Podia pelo menos tentar capturar e interrogar eles antes? O trabalho seria maior que a recompensa! Achei que tínhamos te perdido! Parece que fizeram um estrago! O trem devia ter sido parado, não destruído! É, desculpa por não ter acontecido como planejado. Mas pelo lado bom, acabamos de alertar de todos os malditos postos avançados alemães da região. Então temos que ir! Vamos! Só quando terminarmos a missão! Não é mesmo, Major? Precisamos da sua ajuda... Não sei como, mas Zuzi e eu sobrevivemos à destruição daquele trem por tempo suficiente pra gente se encontrar com uma francesa durona. É conhecida como Rousseau. Ela é membro da Resistência e, se puder acreditar, ela nos fez remexer destroços para achar uns documentos. Ela precisava deles para uma missão em Paris. E ela tinha um serviço para a gente também. Depois que explodimos aquele trem, ganhamos tempo para Paris. Agora a Resistência vai usar os documentos que capturamos para se infiltrar no reduto nazista da cidade. Podem contar comigo. Faz uma semana desde que tomamos aquele trem. O nosso pelotão está no meio de Paris trabalhando com a Resistência. Rousseau e Crowley têm um plano para sabotar a ocupação. Isso significa um ataque no coração dela. Usando os documentos que pegamos no trem, Rousseau e eu passaremos por oficiais nazistas e nos infiltraremos na guarnição. Por aqui, senhoras. A guarnição é dirigida por S. S. Andy Pulitzer Heinrich. Quando ele não conseguiu me encontrar, ele foi atrás dos meus pais. Depois do meu marido. E, por último, do meu filho. Esta noite, tudo o que perdemos, tudo pelo que lutamos, vai fazer sentido. Hoje à noite, retomamos nossa cidade. A guarnição. Nosso contato nos fornecerá explosivos. E ao abrirmos os portões, esse será o sinal para sua aproximação. Estamos contando com você. Tudo bem, rapazes. Vamos nos preparar. Esses chocrutes não vão desistir facilmente. Se a gente conseguir sobreviver ao Pearson, sobrevivemos a qualquer coisa. Lutei com ele em Kessler. Devemos ser corajosos. Não vai demorar muito agora, mes amê. Mas primeiro, vamos entrar no covil do lobo. Nos vemos lá. Mais um ponto de controle. Bandidos nazistas. Estamos indo, estamos indo. Logo esse pesadelo acabará. Se você for parada, a sua história precisa ser irrefutável. Repassemos de novo. Você é Gerda Schneider, um adido militar. Foi destacado por Harry Spiegel para providenciar a evacuação segura de Heinricha para Berlim. Faça um intervalo para revisar o dossiê. A sua história não é deficiente. A nossa forma é assim. Vamos lá. Esta é a nossa única chance. Recrutar o nosso infiltrado teve um preço terrível. Você precisa encontrá-lo e trocar a sua maleta com a dele. Tomara que ele tenha obtido os explosivos para explodir os portões. Você se preocupa demais, Major. Esse é o meu trabalho. Vou encontrá-los na frente da guarnição quando a operação estiver concluída. Quem te enviou? A Spiegel. Ótimo. O que quer que aconteça, depois de fazer a troca, você deve permanecer com a maleta em todos os momentos. Cheguei tão longe. Eu vou terminar isso. O que quer que aconteça? 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 Obrigado. Obrigado. Agora, lembre-se, o nome do seu contato é Fischer, ele está com o uniforme de oficial cinza. Me diz a senha. Berlain. Boa sorte. Não, ainda não. Mas nós não devemos não ignorar. Eu vou te dar todas as coisas importantes. Bom. E aí E aí E aí Eu vou te dar todas as coisas importantes. 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 Fique quieto. A Résistância será logo lá. Vos camaradas são o seu caminho. Viva a Résistância! Viva a Résistância. Um, seu lado. Um, seu lado. Um, seu lado. Um... Eu sou de seu caminho. Como você está? Vai. Viva a resistência! Viva a resistência! Você vai? Eu não me deixei de passar por aí. Porém, não me deixe de mais secretar em um dos, que a gente não pode ter mais secretar em um dos, que a gente não pode ter em um dos, mas ele tem um dos alunos. Mas tem mais um dos alunos. Não há algumas alunos. Não, vos alunos são mais santos. Sim. Não há algo que tem uma alunos que tem um dos alunos. Entschuldigen Sie a erro. Se você, Opa, Fischer? Não, Fischer está em outro lugar. Eu vou agora. Sim. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden, ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier in Langfräule. Wir werden schnell gehen. Sie sind bereit für Sie? Sie sind bereit für Sie? Nein, Sie sind bereit für Sie. Ich bin in der Zeitung für Sie. Ich werde die Explosive in einer meiner Lieblingsgedichte. Wir werden in der Sala der Werke. Sie sind bereit. 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 Sie rein am E aí 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 Eu regresso Eu regresso à pátria Os franceses Se merecem Mas meu Deus Sentirei falta da culinária A sombria A sombria Por exemplo Aquele Pequeno pássaro Delicado Seus olhos Se esbugalham Para que ele possa Engolir E então É afogado No conhaque É genial Não sei do que Sentirei mais falta De saborear A doce carne Ou de vê-la Lutar até a morte Mas Há uma coisa Da qual Tenho certeza Ver o seu filho Se debater Enquanto se afogava Sob minha bota Me deu o maior prazer De todos Rusa Isto É pelos meus companheiros Isto É pelo meu filho Isto É por mim Viva a resistência Minha Heinrich 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 Tchau, tchau.